E aí, meus chegados, beleza? Eu sou o Janderson e sejam bem-vindos a mais uma parte da série gameplay de Castelvânia Symphony of the Night. E, bom, pessoal, no vídeo passado nós fomos explorar, né, algumas partes aí do castelo, atrás de alguns upgrades, né, para o Alucard. E, né, um desses upgrades acabaram sendo uma melhoria, né, para a forma de lobo. Agora o Alucard pode correr, né, em alta velocidade na forma de lobo, né. Que é meio que uma técnica parecida com um Speed Booster, né, no Super Metroid. Não, nada a ver, irmão. Só que aqui é para a forma de lobo. E, aqui no vídeo de hoje nós vamos atrás do próximo destino, né. Eu acabei vindo para esse local aqui, né, mas não era para mim vir aqui agora. Era para mim ir para outro local, né. Mas, né, para não acabar dando viagem perdida, nós vamos, é, prosseguir aqui, né, enfrentar um boss, né. Pegar esse item aqui. Ô, meu filho. Se você pegar o negócio aí, um Stone, né. Vamos equipar ele. Ele aumenta bastante os status da lobocagem. Aqui é a sala de seis, não tem nada. E aqui que é o boss, né. No pesadelo. E vai rolar aqui de 100, tá, pessoal? Tá, pessoal. Mãe! Essa voz. Alucard, é você. Eu vim, Mãe. Eu vou salvar você. Não, Alucard. Não vim aqui. Mas, Mãe. É tudo bem. Se minha morte pode salvar outros, eu vou descer de minha vida. Mãe, não, por favor, não. Não, Alucard. Veja eu morrer e lembre sempre meus últimos palavras para você. Sim, Mãe. Você deve despear os humanos. Eles são seu pecado. O que? É melhor para eles morrer do que deixe eles cumprem seus pecados. Começando a slayar aquele ali, por lá. Não, não foi assim. O que está errado, Alucard? Minha mãe nunca disse uma coisa assim. O que você quer dizer? Mãe eles e lhe daria felicidade? Não, você não é minha mãe. O que tipo de demon são vocês? Você perdeu meu spell. Eu gosto disso. Demônio, a morte é muito boa para você. Vem aqui, pequeno filho, e me mostra o que você tem. É, rapaziada. A sucubus aí quis trolar o Alucard, né? E nós vamos acabar com ela. Eu me lembro. Eu me lembro. Eu me lembro. Eu me lembro. Você é um vampiro. Você é um vampiro. Não é que isso? Essa força. Essa beleza. Você é o son do Senhor Draculão. rapaz essa boss fight foi muito rápida né bem difícil né bom após derrotar ela você ganha o drop né o Gold Ring né esse Gold Ring né esse anel de ouro ele vai ser muito importante para pegarmos o final bom né então né quando coletado chove aqui se tem alguma coisa para fazer aqui nessa parte do mapa é no momento não tem então né eu vou utilizar é liberar e caixa né para mim você tá transportado para levaria para adiantar algumas coisas vamos lá né vocês viram aí que como não é um chico não pega em cheio né é da causa muito dano né tanto dano que acabou dando a gente que eu na sucubus hein agora vamos aqui no IPTK né comprar mais ticket né mas libera caixa mas aqui aqui né só que eles vão ser bem úteis né Cadê a liberdade que comprar uns dois agora vamos vamos para seguir né e já que eu tô aqui né vou aproveitar né para para mim explorar né ali por baixo do desse lado do um jogo o brilho até carne mas vai que utilizando o dash cancel toma isso você também é uma pena que eu acabei escolhendo o caminho errado né mas vou fazer o que beleza né tem aquela parte lá que eu tenho do bem depois né que eu primeiramente eu preciso ter um upgrade né para mim explorar aquela essa parte um pouco sem muitos problemas vamos acertar aqui é uma pena também que eu marquei assim tanto teletransporte não é só marca apenas três né mas vamos lá o local né que para explorar os problemas é por aqui toma vocês foi mesmo chato para caramba meu filho ainda bem que eles não são tão forte né uma pena chatos já no castrovânia clássico né esses bichos aí fazem o inferno danado pegamos uma armadura não é muito boa né agora que você usa o super pulo para pegar uma progredizinho de HP né se você combate super pulos aí né no direito é caro e vai dar para mais alguns outros itens né mas não vou fazer isso porque né não consegue né também com espécie de grande né eu eu não quero ficar muito tempo ali né e esses itens não são assim brigatórios né para você finalizar o jogo então só para o que interessa mesmo toma então aqui isso vamos ao backdash aqui de novo vamos lá tá indo aí eu quero pronto para chegamos aqui não é na o atual acho que é o nome no local mas aqui no vamos lá vamos no elevador vamos pegar não é o o teletransporte o teletransporte o teletransporte bem aqui o que o o transporte que acabei marcando no vídeo passado né vai servir para essa parte aqui para lá né vamos lá vamos lá vamos lá e chegamos no local né agora vamos vim eu quero essa área aqui que eu devia ter explorado ela né tá explorando ela no momento para pegar um upgrade muito importante o daqui toma pega esses itenzinhos né no pote existência a fogo engraçado que eu pego esses itens e praticamente não uso tá eu só eu só pego mesmo por força do hábito né utilizando aqui o super pulo né deve saber eles ele e é mais útil que eu não sei né é então hoje eu acabei perdendo o combo né toma esse vai subindo assim que é de boa né chegamos no topo e agora vamos prosseguir normal mesmo e lá ó meu filho deixa o saco não falou ela o que tem aqui uma espada uma estoque né eu acho que é uma rapieira pelo que eu lembro vamos lá acho que é bem aqui por cima que tem um boss hein e é isso que nós vamos fazer né vamos acabar com a raça dele opa uma bíblia a bíblia eu não quero a bíblia é uma péssima subwap ela só é boa com ricta né ricta e com a bíblia ele é bem forte né iron ball vou usar o luba aqui pra me passar nesse local né agora vamos lá enfrentar o boss né o boss fica aqui nesse local né que é o Oroxy aqui o negócio é ficar de costa pra ele né assim e combar com o negócio dele né ó meu filho aí o Oroxy é um vampiro né sim ó meu filho aí dá muito dano né muito dano mesmo tomou melhor ele vai se transformar né ele tem duas formas toma bora matou esse aqui é bem mais resistente que a socorro mas pra vália já foi né então GG bacana essa animação né bem bacana mesmo o ápice do 2 dele aqui lá tem o desenho que ele deixa e você subindo aqui ó você vai pegar né uma brigade bastante importante né se eu utilizasse uns cortas caminho a mais né eu não precisaria pegar ele né mas eu vou pegar né porque eu não quero quebrar o jogo tanto assim só quebrei algumas vezes né umas duas vezes se ficar quebrando o jogo aí fica complicado vamos aqui de morceguinho pronto agora vamos descer mais um pouquinho ali ali né pra nós salvamos o nosso progresso e também tem uma relíquia né bem importante pra pegar aqui nessa parte toma aqui que é a porta dos cavalos né que acabei comentando né que tinha um cavalo num outro vídeo mas não era não era lá né o cavalo que é que é aqui toma aí isso aí dropou uma clima maior interessante é pena que essas armas não tem como vender né é igual nos jogos posteriores que você pode vender armas bom nessa parte aqui não me interessa muito né mas vamos olhar né vamos ver o que é que tem aqui nessa parte vamos ver eu não lembro o que é que tem né é um outro anel né acho que isso aqui é item de venda né vamos lá vamos pegar um não vai precisar nós voltar aqui né acho que aqui em cima é um safe safe point vamos usar aqui nele né recuperar a nossa mana pronto mana é recuperada vamos transformar em novo aqui tá pessoal pra é ser mais rápido é um negócio é não é hit kill como speed booster né speed booster dá hit kill em qualquer coisa e o bicho que é resistente contra o speed booster você atravessa ele o bicho que é imortal né vamos lá toma ó meu filho vai ficar enchendo o saco mesmo é que vai ter outro item importante pra pegar né é pegamos mais um upgradezinho né de encolação o item fica aqui ó que você quebra ó pra encontrar mais uma familiar né mais uma familiar pra nossa conta essa aqui é a espada familiar e nós vamos equipar ela né eu acho que é em relíquias né é sou de família ativada agora a espada fica me seguindo né vamos aqui do lado aqui nessa telinha aqui de load né assim pessoal não acabei comentando né mas a relíquia que nós pegamos ela é uma melhoria né pro mocego tá que faz ele saltar um radar né que meio que é pra ele enxergar no escuro né que merda hein agora vamos descer aqui rapidão né no próximo save point aqui pra nós salvarmos o jogo e né encerrar o vídeo por hoje onde é que fica ele onde é que fica ele é vamos descendo por aqui mesmo aqui é save né só que eu vou acertar o camarada aqui né pra ver se eu consigo visitar pelo menos um level né toma não ganhei um level né mas experiência ganhei né vamos aqui no coliseu né pra nós salvarmos o jogo e não encerrar o vídeo por hoje aqui aqui é até a linha de seio né é exatamente pronto bom pessoal é isso eu vou ficando por aqui agradeço aí aqui assisti até o final espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo valeu tchau